Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa correção desta semana, vamos lá, livro de português aí em mãos, então vamos lá, vou começar pelas páginas 274 a 278, vamos ler o texto juntos, depois tem mais algumas páginas aí, né? Espero que você tenha conseguido fazer, aproveite agora para corrigir e tirar suas dúvidas, tá bom? Antes de começar a ler, o artigo a seguir foi publicado num blog de opinião muito conhecido no país, o blog do Noblat, do jornalista Ricardo Noblat, partindo de um fato do cotidiano, o autor propõe uma discussão sobre o papel dos famosos na sociedade. Até que ponto a opinião de uma celebridade deve ser respeitada? É uma opinião bastante crítica, confira. Para que serve a celebridade? James Cameron é uma celebridade, concorreu ao Oscar de melhor diretor com o filme Avatar. Como celebridade veio ao Brasil, não veio filmar, foi ao Amazonas, veio protestar contra a hidroelétrica de Belo Monte, mobilizou as mídias nacionalistas, e internacional, a cada relato, relato contra a construção da hidroelétrica, murmurava, o Austin precisa saber disso, o avisar ao Austin, conforme relato de pessoas que estavam lá. James Cameron não é especialista em ecologia, hidroelétricas ou mesmo Amazônia. Sua especialidade é filmes de Hollywood, nem mesmo é ativista político e ecologista. Nada em sua biografia revela anterior engajamento. Na sua biografia, no Google e no Wikipédia, nada consta. Como não consta, nenhuma sugestão ou nenhum protesto sobre o fato de o governo americano não ter assinado o protocolo de Kyoto. Nem se pronuncia sobre o maior desastre ecológico mundial, o vazamento provocado pela explosão da plataforma americana de perfuração do Golfo do México. Sua vinda ao Brasil tem, no entanto, o objetivo claro. Gastar o seu capital midiático como celebridade contra Belo Monte. Não se trata de analisar agora se Belo Monte deve ou não ser construído. O que chamou a atenção foi o uso instrumental do capital midiático que conquistou com a indicação ao Oscar. Até que ponto esse uso instrumental é legítimo? Até que ponto a opinião de uma celebridade deve ser respeitada? Para que serve a celebridade? Em português existem as palavras célebre e celebridade. Em inglês, não. Inexiste célebre. Existe ou famous, famoso ou celebridade. Trata-se, portanto, de palavra da cultura americana. Tem pelo menos dois elementos estruturadores. Primeiro, a história da pessoa que justifica a celebridade pelo desempenho que teve. Fez algo que outros não fariam. Esse desempenho confere à celebridade certa autoridade. Impõe respeito. O segundo elemento do conceito de celebridade é a divulgação. A difusão desse desempenho. O que o faz grangear a atenção da opinião pública. Impõe atenção. Sem presença, repercussão na mídia, ainda existe celebridade. Todos querem ser e são celebridades em potencial. Celebridades positivas ou negativas. Com conteúdo ou sem. Com história ou sem. Quando Zico mobiliza a juventude e cria escolinhas de futebol, ele une a celebridade que decorre da sua história e impõe respeito e atenção. Quando Kennedy usou de seus discursos, de sua estética e de sua família para defender valores democráticos que considerava básicos por sua história pessoal, impunha respeito e atenção. Quando Madonna fala sobre transgressões e sensualidade na interpretação musical, impõe também respeito e atenção. Sabe do que está falando. Mas quando Madonna vai a um restaurante, seu elogio pouco me diz da excelência do cozinheiro. Impõe somente atenção. A pergunta para que serve a celebridade tem, portanto, duas respostas. Por um lado, a celebridade serve para dar um cunho de autoridade com base na experiência e uma determinada opinião. Impõe respeito. Por outro, serve para pautar a mídia, influenciar e mobilizar a opinião pública em volta dessa mesma opinião. Impõe atenção. Quando esses dois elementos estão juntos, temos um uso legítimo da celebridade. Quando só existe o segundo, temos um uso, se não ilegítimo, pelo menos perigoso ou apenas propagandístico da celebridade. Ninguém pode retirar de James Cameron o legítimo direito de usar-se celebridade, que é como bem a provér. É um direito de cidadania global, muito menos em defesa de causas ecológicas. Hoje, um dever da sobrevivência de todos. Mas é preciso distinguir entre pautar a mídia, chamar a atenção a uma causa que considera justa e o respeito que pode esperar de suas opiniões. Cameron defendeu que os destinos da Amazônia não são de responsabilidade do Brasil, mas de todo o mundo. Mais ainda, ontem mesmo na CNN, declarou-se uma ecologista apenas pós-avatar e defendeu que o Brasil deveria substituir Belo Monte por projetos de energia eólica ou solar. Como também ninguém pode retirar-lhe o direito de ir se queixar ao Washington sobre Belo Monte. Mas não custa lembrar que a matriz energética do Brasil não dispensa e recomenda o uso de hidroelétricas, que o Brasil é um país soberano. Aliás, o primeiro dever de casa para sua boa causa seria ler o clássico artigo de Cristóvão Buarque sobre a internacionalização da Amazônia. Lembra que nós lemos, né? Bem, o uso vazio da celebridade às vezes acaba se voltando contra a celebridade, contra a própria celebridade e a causa que defende. Desinforma em vez de ajudar a informar a opinião pública. Revela que não detém o conhecimento mínimo para propor o que propõe. E legitima a si mesmo. A opinião pública não se move por atos de fé em celebridades. Há limites. Como dizia o jurista e diplomata brasileiro Gilberto Amado, querer ser mais do que se é, é ser menos. Outro dia, um apresentador de televisão no auditório, lotado de audiência magnífica, perguntou a uma jovem artista de novelas da Globo o que ela achava de determinado assunto. Assunto complexo e que nada tinha a ver com sua arte de representar. Contrariando a atenção das celebridades de em tudo opinarem, ela respondeu, eu sou apenas uma artista. Minha opinião sobre este assunto não deve ter importância maior. Ok? Então vamos lá agora interpretar o texto. Texto interessante, né? Uma ideia crítica aí, com uma opinião, com um uso de argumentos. Vamos compreender melhor esse texto então. Corrijam aí. Número um, por que James Cameron veio ao Brasil? Então ele veio para protestar contra a construção da usina hidroelétrica de Belo Monte. Ok? Está bem claro aí no texto, né? Bem lá no início ele já diz. Dois, quais foram as respostas que o autor utilizou para responder a pergunta feita no título do artigo? A celebridade serve para dar um cunho de autoridade com base na experiência a uma determinada opinião. Impõe respeito. A celebridade serve também para pautar a mídia, influenciar e mobilizar a opinião pública em volta dessa mesma opinião. Impõe atenção. Então ele faz as perguntas e ele responde. Tá bom? Para vocês perceberem isso, ao longo do texto ele responde. Três, transcreva do segundo parágrafo do texto um argumento que o autor utiliza para desqualificar a opinião de James Cameron sobre a construção da usina hidroelétrica de Belo Monte. Vamos lá. Sugestão de resposta aí. Não há só um argumento. Então eu vou falar um, tá? Você pode ter colocado outro desde que seja um argumento que fale sobre essa construção. O que eu coloquei aqui é, James Cameron não é especialista em ecologia, hidroelétricas ou mesmo a Amazônia. Ok? Questão quatro. Segundo as ideias apresentadas no texto, a presença de James Cameron em Belo Monte impõe, impôs no caso respeito ou atenção? Então ele diz aí, ele vem defendendo ao longo do texto que impôs atenção, né? Diferente de respeito aí por um especialista, né? Caso fosse. Cinco. No primeiro parágrafo do texto, o autor afirma que o cineasta James Cameron murmurava. O Austin precisa saber disso. O que o cineasta quis dizer com essa afirmação? Qual a interpretação dessa fala? Ele quis dizer que o governo dos Estados Unidos precisava tomar conhecimento da construção da usina hidroelétrica de Belo Monte. Ok? Acertou? Muito bem. Seis. Qual é a opinião de Cameron sobre os destinos da Amazônia? Também está lá no texto, né? O autor vem dizendo, ele conta que para ele, para o James, os destinos da Amazônia não são de responsabilidade do Brasil, mas de todo o mundo. É a discussão aí sobre a internacionalização. Sete. Na construção de nossos textos, sejam eles orais ou escritos, sempre utilizamos outros textos, textos anteriores que lemos ou ouvimos em algum lugar. Esses textos são coletados por nossa mente ao longo da vida e compõem nosso conhecimento de mundo. Essa relação entre um texto e outro é chamada de intertextualidade. Assim, quando um texto cita outro direto ou indiretamente, está fazendo uso desse recurso linguístico. No décimo parágrafo do texto, para que serve celebridade, o autor faz uso da intertextualidade para citar qual texto? Então, é muito simples, né? Olha só, a pergunta é gigante, né? Muita gente para aí porque tem alguma preguiça de ler, enfim. Mas ele faz a intertextualidade citando qual outro texto? A Internacionalização do Mundo, de Cristóvão Buarque, que nós, inclusive, lemos aqui na última aula, tá bom? Simples, isso é intertextualidade, tá bom? Questão 8. O autor é contra ou a favor das ideias apresentadas no texto de Cristóvão Buarque? Com certeza, a favor, né? 9. Analisando as ideias apresentadas no texto e, particularmente, o último parágrafo para o autor, como as celebridades deveriam se comportar quando perguntadas sobre algo que desconhecem? De acordo com o texto, né? Com a opinião do autor, elas não deveriam opinar, né? No último parágrafo, ele dá esse exemplo, inclusive. 10. Como vimos, em um texto argumentativo, os argumentos devem ser apoiados em informações. Dessa forma, eles ganham força, o que dificulta a contra-argumentação. Então, não são achismos, né? Por isso, a gente precisa se manter bem informado para a construção desses argumentos. Isto é, argumentos contrários à opinião defendida, que seria a contra-argumentação. Para entender isso na prática, leia o texto abaixo e responda as questões. A usina de Belo Monte não deve ser construída, porque ela não vai gerar qualquer benefício para a sociedade. Além disso, o cineasta James Cameron também é contra a construção. Se as obras continuarem, esta será a primeira usina hidroelétrica do país que não tem tecnologia para administrar. Ah, qual é a opinião defendida pelo autor? Ele defende que essa usina hidroelétrica de Belo Monte não deve ser construída. Tá? Tá bem claro aí. Que argumentos ele utiliza? Então, são três argumentos. Primeiro, que a usina hidroelétrica de Belo Monte não trará benefícios para a sociedade. Dois, que o cineasta James Cameron é contra a construção. E três, o Brasil não tem tecnologia suficiente para administrá-la. Ok? Agora, ele pede para apresentar contra-argumentos para essas justificativas. Aqui são algumas sugestões. Os seus não precisam estar idênticos aos que estão aqui. Tá bom? Então, primeiro contra-argumento. A usina hidroelétrica de Belo Monte trará ao menos um benefício para a sociedade, pois gerará energia. Pronto. Achou aí um benefício. Colocou. Já contra-argumentou a primeira fala. Dois, o cineasta James Cameron não é especialista no tema. Por isso, sua opinião não tem valor. Então, também já contra-argumentou o segundo. E para finalizar, onde ele diz ali que o Brasil não tem tecnologia, ele diz que o Brasil dispõe de tecnologia suficiente para administrá-la, pois já existem várias usinas desse tipo em atividade no país. Ok? Muito interessante, né? A construção de contra-argumentos também. Agora, ainda no livro de português, vamos para as páginas 283 a 286. Vamos ler o texto aí. É possível transformar a água do mar em água potável? É sim. Isso já ocorre em vários países onde a água doce de rios, lagos e represas é escassa. Hoje, mais de 100 nações, principalmente no Oriente Médio e no Norte da África, possuem usinas que retiram o cloreto de sódio, o popular sal de cozinha, da água salgada. A primeira usina de desalinização surgiu em 1928, na ilha de Curação, no Caribe. Surgiram depois métodos mais refinados, possibilitando a instalação de mini-usinas em navios, que permanecem muito tempo em alto mar. Entre as novas técnicas, a mais bem-sucedida é a que separa o líquido por meio de um plástico poroso, que barra os sais. Na maioria dos processos, cerca de um terço da água do mar vira água potável, enquanto os dois terços restantes são descartados como salmoura, líquido com alta concentração de sais. O descarte dos resíduos é um dos grandes problemas da desalinização. No solo, a salmoura inibe o crescimento das plantas e pode matar a vida aquática sensível ao sal se a mistura cair na água doce. O ideal é despejar o resto de volta no mar ou em lagoas de água salobra. O Brasil, mesmo sendo um dos países mais ricos em água doce, também utiliza processos de desalinização para purificar a água de lençóis subterrâneos no Nordeste. Muito bem, retirado da revista Mundo Estranho. Vamos interpretar? Número 1, o texto que você acabou de ler é predominantemente argumentativo? Justifique. Espero que vocês tenham percebido aí, vocês tenham percebido que não. Diferentemente do primeiro texto que nós estávamos lendo lá, né? Sobre James Cameron, sobre a questão da usina. Aqui não, não é um texto argumentativo, pois não há predomínio de argumentação, mas sim de exposição. Trata-se de um artigo de divulgação científica, ok? Trata-se de dois, o que é o processo de desalinização? O que significa isso, né? Ele explica também no texto, é retirado do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, retira-se esse sal da água do mar. É esse o processo. Três, conforme as informações presentes no texto, analise as afirmações abaixo, não é verdadeiro ou falso. Letra A. Os cientistas ainda não sabem desalinizar a água do mar? Falso, né? O texto fala o contrário disso. B. Em alguns países onde há escassez de água apropriada para o consumo humano, a água do mar tem sido utilizada sem tratamento? Falso, né, pessoal? Não tem como, né? C. O cloreto de sódio só pode ser retirado da água do mar por meio de um processo simples, que pode ser feito em casa? Falso também, não é esse o processo, né? D. Hoje é possível separar o cloreto de sódio da água do mar com técnicas mais refinadas, que permitem o aproveitamento total da água sem gerar resíduos. Falso, né? Porque o texto fala que gera resíduos e esse é um dos problemas. E. Se desalinizarmos 90 litros de água do mar, obteremos aproximadamente 30 litros de água potável. Verdadeiro. Temos informações no texto aí, professora de Sacontinho. F. O processo de desalinização gera resíduos nocivos ao meio ambiente. Verdadeiro. Ele explica aí, né, no solo e na água doce como seria. G. No Brasil ainda não foram empregadas técnicas de desalinização. Falso. Ok? Acertou? Muito bem. 4. O texto informa que o Brasil é um país onde... Resposta letra A. Espero que você tenha acertado, né? Existe grande quantidade de água doce. O texto afirma isso. É só você procurar lá. 5. É a que separa o líquido por meio de um plástico poroso que barra os sais. Está lá no segundo parágrafo. No plural, o segmento sublinhado será corretamente. Letra E. Uns plásticos porosos que barram os sais. Observe aí a concordância verbal, tá bom? 6. Percebe-se corretamente do texto, ainda que letra C. Dá pra gente, né, apreender aí do texto que no Nordeste, né, ele afirma lá no texto que no Nordeste há lençóis subterrâneos cuja água tem de ser dessalinizada. Ok? 7. De acordo com o texto, o processo de dessalinização da água teve início. 8. Letra B, né, numa ilha do Caribe. Ele fala isso bem lá no início do texto. Questão 8. Um dos grandes problemas da dessalinização da água a que o texto se refere está na letra A. A possibilidade de esse processo provocar o desequilíbrio do meio ambiente. Certo? Ele explica, né, no texto o porquê disso. 9. Agora vamos lá pra parte gramatical. Fiquem bem atentos a isso aqui. Bem importante pra avaliação também, pra atividade que vocês vão fazer, tá bom? Analise os verbos destacados nas frases abaixo. O chão é sujo. O chão está sujo. O chão ficou sujo. O chão continua sujo. Como se classificam esses verbos? Letra A, né? Verbos de ligação, pessoal. Não esqueçam disso. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, tá? Tornar-se, né? São alguns deles. B. Qual é a função do termo sujo? Nas quatro situações. Função de predicativo. Pra quem não lembra, né? Falei lá no grupo com vocês também, né? Além da aula. Predicativo é uma característica do sujeito, certo? Então, característica, sujo, ok? C. Em qual dessas frases a qualidade de sujo é permanente? Qualidade permanente na frase 1, certo? Ele é sujo, né? Sempre. Em qual dessas frases a qualidade de sujo é persistente? Na 4. Ele continua sujo, ok? Bem legal, né? Essa interpretação aí junto com a parte gramatical. Então, 10, vamos lá, também importante, transitividade. Quanto à transitividade, como se classificam os verbos? Transformar, que tá lá no título, e retirar, né? Então, bitransitivos são os verbos que possuem dupla transitividade. Ou seja, eles têm a função de transitivo direto, que exige um complemento sem preposição, e também transitivo indireto, que exige um complemento com preposição, né? Lembra? Então, eles vão ser bitransitivos, também chamados de transitivo direto e indireto, e terão dois complementos, um sem e o outro com preposição, tá bom? Então, eles são bitransitivos. Questão 11. Releia o trecho. O descarte dos resíduos é um dos grandes problemas da dessalinização. No solo, a salmoura inibe o crescimento das plantas e pode matar a vida aquática sensível ao sal, se a mistura cair na água doce. O ideal é despejar o resto de volta no mar ou em lagoas de água salouro. Letra A. A palavra problemas exerce a função de núcleo do predicativo. Vamos falar de predicativo característica, tá? Qualidade. Então, vamos lá. A palavra problemas qualifica o termo descarte dos resíduos por meio de um verbo de ligação. Por isso, tem essa função de núcleo do predicativo, ok? Deu para compreender? Muito simples, né? E a letra B. Qual função sintática do termo destacado? Objeto direto. Vamos fazer a pergunta lá para o verbo. Inibe o quê? O crescimento das plantas, ok? Sem o uso da proposição aí diretamente após o verbo, tá bom? Muito bem. Essa foi nossa correção, tá? Sigam se cuidando. Um grande beijo a todos vocês.